Se você quiser mudar de vida, se você quiser mudar de nível financeiro, crie o Imposto da Prosperidade. Eu vou te explicar exatamente o que é isso e eu tenho certeza que em 10 minutos eu vou abrir a tua mente pra que você possa entender o que é o Imposto da Prosperidade e por que você tem que criar na sua vida. Obviamente eu não tô falando de dízimo, tá? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O que eu quero te dizer aqui é o seguinte. Gente, eu já fui um cara que ganhei R$250, tá? Há poucos anos atrás eu tinha um fixo de R$2.000 e eu confesso que há dois anos atrás, quando a minha mente mudou, mas o meu bolso ainda não tinha mudado, eu ainda ganhava R$6.000. R$6.000 é um bom salário, tá? Pelo quanto eu trabalhava e pelo que eu era responsável, não, tá? Porque eu era responsável por uma rede que faturava mais de R$300.000 um mês e eu ganhava aquele valor, só que ali tem uma coisa que me preocupou, sabe o que foi? As pessoas achavam, as pessoas da empresa, da gerência que estavam acima de mim, achavam que eu ganhava muito. E se você ganha R$5.000, R$7.000, R$10.000 e as pessoas acham que você ganha muito, você não vai conseguir evoluir. Só que eu não podia sair dali porque não tinha muito dinheiro sobrando. Tudo que eu ganhava, eu gastava. Eu era daquela máxima que quando eu ganhar mais dinheiro, eu começo a economizar. Essa era a verdade. Não, quando eu ganhar mais, fica tranquilo, que daí eu vou guardar R$1.000 por mês, R$2.000. Entenda isso. Se hoje você não consegue guardar 10% do que você ganha, independente do que você ganhe, você nunca vai ter dinheiro. Marrone, mas eu ganho R$250. Ótimo, guarda R$25. Cara, eu ganho R$10.000. Ótimo, guarde 10%. Guarde R$1.000. E sabe o que é interessante aqui? É o seguinte, o cara que ganha R$1.000, ele pensa, Marrone, eu não consigo guardar R$100, cara, você é louco. Só que o cara que ganha R$10.000, ele fala, Marrone, guardar R$1.000 é demais, velho. Assim como o cara que ganha R$100.000, ele fala, peraí, mas guardar R$10.000 é muito dinheiro, eu não preciso de tudo isso. Então, entenda como o percentualzinho, 10%, para cada pessoa muda de nível. O que eu quero te dizer aqui, tá? Eu quero te dizer uma coisa. Você tem que entender que, se você não trabalhar o teu futuro, a grana do teu futuro como sendo um imposto, você não vai pagar. Se você quiser guardar quando sobra, adivinha? Nunca vai sobrar. Você entende? Você sabe aquelas atividades chatas que você tem que fazer? Você diz, não, se sobrar tempo eu faço isso aqui. Hum, curioso, né? Nunca sobra, né? Pois é, não vai sobrar. Porque o teu cérebro não quer que você faça. Só que se você conhece como que o teu corpo funciona, como que a tua fisionomia funciona, você começa a usar isso a teu favor. Vou dar um exemplo. Guardar dinheiro quando sobra, a gente não guarda. Tá. O que eu posso fazer? Vamos pensar o que eu pago sempre. Cara, o aluguel a gente paga e tal. Só que vamos lá. Será que tem alguma coisa aí que eu não posso deixar de pagar? Que quem vai ganhando dinheiro começa a ficar com medo disso? Tem, sabe o que que é? Imposto. Se tem uma coisa que quebra uma pessoa é o tal do imposto. Quando ela começa a ganhar dinheiro. Vou dar um exemplo, tá? Eu nunca me preocupei com o imposto de renda, né? Nunca ganhei nem perto do imposto de renda, né? Era 2,900, eu ganhava 2 mil. Tinha, preocupado com o imposto. Subi o imposto de renda. Vem a contadora e me fala, olha só, você vai ter que pagar mais 2 mil. O quê? Ela disse, sim. Você ganhou tanto, tá comprovado, você tem que pagar. Eu digo, sério? Rodou mais um ano, ela disse, você vai ter que pagar 5 mil. Eu disse, peraí, quanto? 5 mil? Ela disse, sim, 5 mil. O que é isso, gente? Ela, não, é que olha só, você ganhou tanto e tal. Isso tá bom. Então, assim, se você tratar o teu futuro como sendo, como tendo o imposto da prosperidade, a sua vida muda. Porque você não vai querer ficar sem pagar o imposto. Gente, o segredo é você convencer o teu cérebro de que isso é real. E aqui você entende o seguinte, tá? Tudo aquilo que o teu cérebro acredita é real. Quer ver um exemplo? Assombração. Pelo menos da onde eu vim, a gente olhava um filme de terror e depois não conseguia ir no banheiro. Não consegui, porque tu olhava pro banheiro e dizia, meu Deus, eu tô vendo um vulto lá. O que que era aquilo? Era o teu cérebro criando uma imagem e dizendo, ó, isso é perigoso, foge. Então, se você colocar na tua lista de pagamentos, olha, dia 5 eu tenho que pagar o aluguel, a luz e o imposto da prosperidade. Opa, peraí, tenho que pagar. Cria um boleto. Gente, isso é muito legal, tá? Você pode realmente criar um boleto. Você pode pegar aí um Nubank, um banco digital, um C6, esses bancos que tem boleto, pega o boleto, paga com o aplicativo, pronto. Acabei de pagar o meu imposto aqui, ó. 200, 300 reais. Só que é o seguinte, daqui a 2, 3, 5 anos, todo esse dinheiro do imposto vai tá lá te esperando. E detalhe, ele começa a trabalhar pra você. Gente, hoje, tá? Hoje, e depois eu vou contar como que isso surgiu. O meu custo de vida, eu gosto de dizer que eu sobrevivo de renda passiva. Eu sobrevivo de renda passiva. O que que é isso? Se acontecesse algum problema hoje, a gente tivesse que ficar trancado dentro de casa, como nós tivemos, né, há 2, 3 anos atrás aí, todo o nosso custo de vida de família seria pago simplesmente pela minha renda passiva. Todinho, todinho, todinho. Ou seja, tudo que eu trabalho é pro meu conforto. Eu não troco de carro com a renda passiva. Eu adoraria dizer, não, porque é a minha vida toda. Não. Eu ganho lá os meus 5, 8 mil pra sobreviver. Eu como, eu pago o que tem que pagar e pronto. Agora, qual é o próximo nível? O próximo nível, sim. É você aumentar o teu imposto da prosperidade, né, já não é mais imposto daí, porque daí você sabe administrar e fazer a coisa acontecer. Então, assim, se eu pudesse te dar uma dica, não é sobre gerenciar, planilha marrone, qual o melhor aplicativo, amigo? O que você usar. E qual a melhor planilha? Aquela que você souber fazer. É melhor caderno ou é melhor planilha? O que fizer mais sentido pra você. Sabe o que realmente faz sentido? É você cuidar do teu futuro. Porque é o seguinte, hoje você tem a vida que você construiu lá atrás. Quer ver um exemplo muito legal? Gente, eu fiz só uma faculdade meia boca. Eu não tive saco de fazer MBA, por exemplo. E eu tive condições e tempo. Eu só não era prioridade. Hoje, quando eu vou procurar um emprego, ninguém vai me pagar mais do que 12 mil. Ah, pois é, 12 mil, não sei. Por quê? Porque lá atrás eu não construí o presente de hoje. Gente, eu não sei falar inglês. Quando eu vou pra algum lugar, eu dependo da minha esposa. Por quê? Porque lá atrás eu não priorizei estudar 3, 4, 5 horas na semana, mais o investimento no inglês. Ou seja, a minha vida de hoje é o reflexo de 3, 4, 5 anos atrás. Não sei como tá a sua vida hoje, mas eu sei que a nova vida que você quer das 5 anos, ela começa agora. A sua nova jornada, ela começa agora. Agora que você vai decidir, Marrone, tá aqui, eu ganho 5 mil, cara. Vou começar criando meu imposto da prosperidade de 300. Vou pagar todo mês, vou passar pra caixinha do Nubank e deixa lá. Ai, Marrone, mas o Nubank tem uma rentabilidade ruim. Essa conversa de pobre, ela me entristece. É de contar moeda, entendeu? É de querer esfregar uma moeda na outra pra que caia prata e você crie uma nova moeda. Amigo, para. De verdade. Não, Marrone, mas você está perdendo rentabilidade por deixar na caixinha do Nubank. Certo? Você entende? E, gente, isso é real, tá? Isso é real? Não, você deveria usar uma corretora... Amigo, primeira coisa, você deveria pagar o imposto. Você tá pagando? Estou. Há quanto tempo? Tá. Por que você tá pagando o mesmo valor há anos? Gente, se você entrou 1º de janeiro ganhando 5 mil, terminou 1º de dezembro ou 1º de janeiro do outro ano ganhando 5 mil, tá errado? O que você fez esse ano? Você ficou de férias? Porque você evolui ao longo do ano, né? Você evolui, você estuda, você dorme, você... Entende? Então, se você pagava 500, você tá pagando 800. Gente, de verdade. Eu lembro de fazer investimentos de 100 reais. Eu lembro de ir no CDB do C6, que eu colocava dinheiro pra ter o cartão. E eu lembro de fazer investimento de 100 reais. E eu adorava aquilo. Dizia, meu Deus, que top. Assim como eu lembro de fazer investimentos de 10 mil reais. E fazer 4 no mês. Sabe por quê? Porque eu tava ganhando 80, 90, 100 mil reais. Você consegue entender? E eu tô falando de 2 anos de diferença, tá? Porque não é o financeiro, é a tua liberdade mental. E aí eu poderia passar aqui, ó. Acabar a bateria do meu celular falando com vocês. Eu lembro de uma cena que transformou a minha vida. Na verdade, várias, mas tem uma muito especial. Nós tivemos um problema com o carro zero que nós tínhamos comprado. A minha esposa queria vender aquele carro. Eu tive que levar o carro pra revisão. Tava na garantia. Eu tinha um outro carro veinho, porque a gente não precisava ter dois carros. Então eu tinha um só pra poder fazer as coisas. E naquele dia a minha esposa disse, olha, eu quero trocar o carro por causa disso. Eu mandei uma mensagem pra uma revenda e falei, amanhã eu tô indo aí. Fui lá, entreguei o meu carro, mais 50 mil, sim. Entendeu? PIX tá aqui, ó. Passa pra cá o carro, toma aí, vambora. Gente, isso pra mim é uma liberdade. Isso é a liberdade que eu venci. Porque eu lembro lá atrás, quando eu comprei um carro, que eu comprava o carro que cabia no financiamento. Entendeu? A pessoa dizendo, não, peraí, ó. Pra tua entrada, pro teu ganho, tem que ser um carro com uma parcela de 700. Parcela de 700 eu consigo nesse carro aqui, ó. Então dá uma olhadinha num daqueles três que com certeza um vai dar pra ti. Gente, não sei se a vida de vocês era assim. A minha era. Você entende? As coisas que eu escolhi na minha vida era pela parcela. Não, o celular tem que ser esse aqui, porque aquele outro não cabe na tua parcela. Tá bom, então vai ser esse aqui. Só que isso acabou. Por quê? Porque eu construí esse futuro. E digo pra vocês, imposto da prosperidade. Pensa nisso. De verdade. Pega um boleto do Nubank e paga todo mês. Paga todo mês. No final do ano você olha, se você quiser sacar os juros, o que eu não recomendo, mas se você quiser fazer uma festa de final de ano, faça. Faça isso com carinho que eu tenho certeza absoluta que a tua vida vai mudar. Eu quero continuar fazendo vídeo sobre finanças pra vocês, porque eu sei que finanças é muito além da matemática. Se fez sentido pra ti, eu só te peço o quê? Curta o vídeo, inscreva-se no canal. Se você quiser trocar uma ideia comigo, vai lá no Instagram, Rodrigo Marrone Oficial. E se puder, compartilha esse vídeo com mais pessoas, pra que a gente possa continuar fazendo vídeo desse tema. Tá bom? Um abraço, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado.